Pessoal, hoje eu estou aqui na Serra, aqui na casa do nosso amigo Dinho. E aí Dinho, como é que tá? Tudo bom. Graças a Deus, né? É. Família aqui reunida. E aí, Breno, show de bola? Aham. E aí, Vinícius? Show de bola. Pessoal, estão sentindo a tua falta lá na casa, né? Ele sabe que não disse pra baixinho por causa dos meninos cuidando dele ainda. Se quiser, ele vai ficar bom, porque nós estamos lá na presença, no meio deles, dando ajuda lá. Tá bom? Pois é isso aí, pessoal. O Breno, ele arrancou um dente. E o Dinho, ele é muito cuidadoso. Ele tem medo de deixar o Breno só, né? Ficou com medo do Breno ir pro sol, né? É, pro sol também. Tem que ter remédio dele a hora certa também, né? Dá 5 horas da manhã, 12 horas da tarde, tem que dar de novo. Antes do meio-dia, dá 12 horas, né? Aí, 5 horas tem que dar de novo, né? Aí, ele é muito cuidadoso, pessoal, o Dinho. Que bom, né? Que bom que você é cuidadoso com seus filhos. É. É senão que você se preocupa com eles, né? Aham. É. Essa semana, você passou por lá, né? Com o Breno? Foi. Você viu, né? Mais ou menos, como é que tá por lá? Aham. Foi. Tá ficando bom, né? O serviço lá? Tá ficando show lá. Eu vi lá. Eu, Breno, lá. Fontei lá. O Zé Maritar lá. O menino lá. O Tomé também. Ele tá nas portas, a janela lá. Aí, mostrou lá os quartos. O menino, tudo de lá. O Tomé chegou primeiro, porque naquele dia tava chovendo, né? Aham. Aí, ele foi de carro, né? Aham. Aí, eu cheguei depois, porque fui de moto. Aí, de moto, a gente tem que esperar a chuva, né? É. Aí, Jim, lá a gente já conseguiu colocar todas as forras das portas, né? Aham. Aí, quando for agora na segunda-feira, o nosso amigo Zé Maria vai colocar as portas. É o tempo que o chumbamento que ele fez lá nas forras já vai tá bem firme já. Aham. E aí, não vai ter mais nenhum problema pra colocar. Porque ele coloca logo as forras, pra depois colocar as portas. Aí, ele falou que agora na segunda-feira já pode colocar. Achou. Aí, a gente agradece, pessoal, mais uma vez a cada um de vocês, por tudo que vocês estão fazendo aí. Era um grande sonho, né, Jim? É, o sonho do meu filho já era casinha aqui no país aí, pra passar a chuva no inverno, né? Agradecer os pessoal que tá me ajudando, né? Eles viram que não tinham dinheiro pra pagar eles, né? Depois, pra pagar eles, não chegaram tão cedo. A dívida que eu tava devendo eles, né? A dizer a Deus. Estão me ajudando, né? Cada um deles. Aí, o Zé Maria tá ajeitando na minha casa lá dos meus filhos lá, nem um centavo. Tá ajudando meu filho de coração. Eu fico muito feliz. O Zé Maria tá ajudando a casa dos meus filhos. O Zé Maria é um cara que... É um cara abençoado, né? Que sempre... É de Deus. É que botou até pra ajudar o povo, né? Quem é que não tem condição de levantar a casa, ele tá levantando de graça, né? Um parabéns. Não é todo mundo que gau ele, não. Que faz isso aí, não. Ele é o primeiro lugar. É difícil, né? É difícil. Gau ele aqui, é difícil. Só for uma pessoa entrar, quer passar o caminho dele, no dia que chega nem perto do Zé Maria. O Zé Maria, nota 10. Ele começou de hoje, não. Faz muito tempo que ele levanta a casa de gás pra dar fome dele, né? A nota 10 pra ele aí. Foi Deus meu, o anjo que eu botei aqui na terra pra ajudar aqueles mais fracos, né? O nosso amigo Zé Maria é um cara que sempre faz o que ele pode aí pra ajudar as pessoas. E a gente fica muito feliz porque coisas boas também acontecem na vida dele, na família dele. E eu fiquei muito feliz quando o Zé Maria, ele mandou mensagem pra mim falando que tinha recebido uma contribuição para ajudar o pai dele com os exames, né? Ele recebeu aí uma contribuição de mil reais, que era mais ou menos o total dos exames, que eram três exames. E eu fiquei muito feliz. E ele também ficou muito feliz, o pai dele também ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz também, quando eu sou. Fiquei muito feliz com o coração. Ele falou, Jim, que ia ser preciso fazer empréstimo. O pai dele ia ter que fazer o empréstimo. E graças a Deus, ele recebeu essa contribuição que chegou na hora certa, né? Foi. Ele falou que não sabia nem quando era que ia fazer esse exame, porque tinha que fazer o empréstimo e demorava um pouco. Graças a Deus, deu certo ele fazer, né? Aham. Esse exame que ele ia fazer. E a gente fica muito feliz, né, Jim? É. Pode ter certeza que vocês estão fazendo uma coisa muito boa. E pode ter certeza que a recompensa vem de Deus. É. Em primeiro lugar é Deus, né? O nosso amigo Jim, ele falou que em uma das visitas que eu fiz aqui na casa dele, ele é assentado aqui, nesse banquinho aqui, nesse mesmo local aqui. Eu lembro que você falou que um dos maiores sonhos que você tinha era conseguir um lugar melhor para os seus filhos, né? É. Graças a Deus, as pessoas se comoveram aí com a história de vocês. Por você ser um pai exemplar, por nunca ter abandonado seus filhos. Mesmo na dificuldade, pessoal. Nosso amigo Jim, ele nunca abandonou os filhos dele. Jim, e tem uma coisa que as pessoas estavam querendo saber a respeito da tua namorada. Ah, Leidinha, né? Pessoal, é... O nome dela é Leidinha, o nome dela é de verdadeiro, Marleide. A gente chama ela de Leidinha, né? O nome dela é Marleide, chama de Leidinha. É, as pessoas comentando aí, perguntando aonde é que ela está. Pessoal, mas ela mora em Fortaleza, ela vem aqui, mas é difícil, né, Jim? É. Porque ela faz lá uns tratamentos. É. Aí ela tem que estar lá quase direto. Aham. Mas o nosso amigo Jim, ainda está namorando, né, Jim? Nós estamos. Aham. Um coração... Um coração apaixonado. Apaixonado, é, por ela. Eita! Aham. Deus quiser, ela fica boa, né? Cuidar de mim, cuidar dos meus filhos, né? Aham. Pois é isso, pessoal. Ela tem alguns problemas de saúde aí. E por conta disso que ela fica mais lá do que aqui, né? É. Aham. Dia 8, dia 9 agora, que fui lá, dar um pulinho lá, ver a minha mulher lá, né? Foi. Minha mulher. Aham. Coração. Foi visitar ela. Foi visitar ela. Como é que está, é? Matar a saudade, né, Jim? Foi, matar a saudade do coração. Aham. É. Depois daquele dia, Jim, que a gente gravamos aqui com ela, ela não veio mais não, né? Não, não. Aí, ela vem, quando eu estiver no ponto de mamãe orar, para cuidar de mim, para cuidar de meus filhos, para cuidar dela também, né? Aí, estou apaixonado de coração por ela. Ela está bem apaixonada por mim também, ela, a bichinha lá. Olha aí, Vinícius. Não deu mais leite. Chama de leidinha. Mulher do dia. Aham. E ela falou aí que sempre ajuda os meninos, né? Sempre estava dando bons conselhos para eles, né? Aham. É. Aham. E o nosso amigo Vinícius disse que aprendeu muita coisa com ela, né, Vinícius? Foi. Estava ensinando aí do Bonetinho fazer o cafezinho também, ela, a Marleide, é? Ah, estava ensinando também, né? Era um cafezinho, é ela. Olha aí, mano. Aham. Pois é isso, pessoal. O nosso amigo Jim, ele resolveu falar aí para vocês, para tirar dúvidas de muitas pessoas que estavam perguntando, né? Pela sua namorada. O que acontece é isso, é que ela tem alguns problemas de saúde e que ela está em Fortaleza, que é o lugar onde ela mora, né? É. E lá fica mais fácil dela se tratar, né? É. Aham. Aí hoje, Jim, eu vou levar o nosso amigo Vinícius para a gente cortar os cabelos, né? Achou. Já era para eu ter vindo aqui bem antes, mas não deu. Mas hoje vai dar certo, né, Vinícius? Vai dar certo. É ótimo. Achou, beleza. Pois é isso aí, pessoal. A gente agradece aí mais uma vez pelo apoio de cada um de vocês e pede que vocês continuem compartilhando os vídeos, porque o nosso maior desejo é finalizar a casa de vocês lá, para vocês ficarem morando lá, porque você sabe que lá tudo é bem mais fácil, né? Uhum. Lá tudo vai ficar bem mais fácil para vocês. É. E a gente pede que as pessoas continuem compartilhando, para que assim a gente consiga terminar o que está faltando lá o mais rápido possível, né? Achou. Muito gratificante, né, Jim? O que as pessoas estão fazendo por vocês? É. Fiquei muito feliz também, eles aí estão ajudando meus filhos ainda. Nota 10 cada um deles aí. Tu já tinha visto alguma coisa assim? Não, ainda não. A primeira vez o meu sonho está sendo agora. Foi. É o Deus meu que toca o coração de cada um deles aí. Tem muita gente boa no meio do mundo, é? Aza a Deus, é? Ajudando meus filhos aí, é? Nota 10 cada um deles aí. Que Deus abençoe a vida de cada um, né? É. Parabéns. E é isso, pessoal. A gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Agora eu vou levar o nosso amigo Vinícius para cortar o cabelo. E é isso. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu, tchau.